A desocupação aconteceu de forma pacífica. Fábio morava na invasão do terreno Lua Nova, na Ribeira, zona rural de São Luís, há um ano. Ele é mecânico, ganha um salário mínimo por mês e agora vai ter que alugar uma casa. Agora é seguir a vida pra frente, trabalhar e conseguir dinheiro e alugar a casa mesmo. Não posso fazer nada. Sem ter pra onde ir e com uma filha que tem necessidades especiais, Ana Carolina pensa em uma atitude mais radical. Eu vou ter que invadir uma casa aí porque eu não tenho pra onde ir. Segundo o oficial de justiça, a retirada das famílias foi determinada em setembro do ano passado pelo juiz Raimundo Ferreira, da 11ª Vara Cível da comarca de São Luís. Cerca de 100 policiais participaram da operação. Uma pré-CAV em qualquer situação adversa, nós trouxemos um número de policiais suficiente para garantir o trabalho da reintegração de posse. Darlan contesta a posse do terreno que pertenceria à empresa Lua Nova há 10 anos. Porque isso aqui, eles secaram o terreno do governo pra ficar pra eles. Assim que eles estão fazendo com essa terra aqui, ó. Então pro senhor, apesar do local ter sido invadido, não é dessa construtora? O local é um terreno do governo? Do governo, do governo. É restante de terra do governo pra comprar, pra fazer minha casa e minha vida. Agora ele tá com uma história que eu ia fazer uma tarde ribeirinha pra ele. O proprietário da empresa estava no local e não quis se manifestar sobre as acusações.